Eu achava que ele tinha perdido a cabeça, foi piorando. Depois de um tapa na cara, começou os socos. Quando eu vi assim, ou eu saio ou eu morro, eu resolvi me salvar. E sabe o que é mais triste quando a gente ouve o depoimento dessas mulheres? É saber que muitas delas nem conseguem contar essa história. De janeiro até maio desse ano, foram 26 feminicídios aqui no nosso estado. E essas mortes só vão parar quando algo mudar na cabeça e no comportamento de todos nós. A questão da violência doméstica e familiar não é só da mulher, não é só daquela família, é da sociedade como um todo. Briga de marido e mulher se mete a colher, se intervém e se ajuda. Nós estamos trabalhando muito firme na questão do acolhimento dessas mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e o fortalecimento delas durante o curso do processo e do inquérito policial. Ou seja, para que ela não volte ao convívio com o agressor, que ela se manteve firme nessa questão da violência e que esse mal termine de uma vez. Hoje eu tenho um lema de vida, sabe? Hoje eu sou abusadamente feliz. Hoje eu sou abusadamente linda. E todas as mulheres têm que ser abusadamente fortes. Governo de Santa Catarina. Estamos juntos para dar um basta na violência contra a mulher. Governo de Santa Catarina.